Estamos aqui para ajudar você a escolher o celular ideal para trabalhar. Por isso fizemos uma pesquisa aprofundada dos melhores smartphones disponíveis atualmente. Confira abaixo e lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão aqui na descrição do vídeo. Sexto lugar, Xiaomi Redmi Note 10S, modelo com configurações excelentes e tecnologia para fotografar. É um excelente celular com preço super acessível. A câmera é incrível, com uma câmera quádrupla traseira, lente grande angular e modo retrato abertura, com 64 megapixels, modo noturno, AI Beautify e vários filtros integrados. Você poderá tirar fotos incríveis. Você também pode capturar vídeos em 4K a tinta FPS, Full HD e tem acesso ao modo panorama. Além disso, conta com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, carregamento rápido e uma câmera selfie de 13 megapixels. E melhor ainda, é resistente à água e poeira. O Xiaomi Redmi Note 10S é o ideal para quem busca qualidade e um preço acessível. Quinto lugar, Motorola Moto G Power. Perfeita versão para trabalhar em ambientes noturnos. É ideal para quem busca versatilidade e desempenho. Ele oferece tudo o que você precisa para realizar seu trabalho. Possui resolução Full HD, além de espaço para armazenar fotos, vídeos, aplicativos e músicas. Você também conta com um zoom digital de 8 vezes e uma câmera principal de 16 megapixels, com foco rápido para obter excelentes resultados. Além disso, a memória RAM de 4 GB e armazenamento interno de 64 GB garantem que seus aplicativos sejam carregados rapidamente. A câmera traseira tripla, com a tecnologia Night Vision, permite capturar imagens em locais escuros com nitidez. Quarto lugar, Samsung Galaxy M22. Para quem procura imagens com maior nitidez, uma opção. É um smartphone moderno e versátil, que oferece aos usuários várias opções de câmeras digital. A tela Super AMOLED de 90 Hz possui 6.4 polegadas. Também conta com uma câmera macro 2 megapixels, câmera ultra grande angular 8 megapixels e permite ajustar a profundidade do cenário com a câmera de profundidade 2 megapixels. Além disso, a tela infinita oferece nitidez das imagens e realça as cores vivas para uma rica experiência visual. O Galaxy M22 é uma ótima opção para quem trabalha com imagens ou necessita tirar fotos de boa resolução para o trabalho. Seu sistema de multicâmeras de até 48 megapixels garante excelentes resultados e imagens de alta qualidade. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades e dê o like. Dessa forma, você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Terceiro lugar, Xiaomi Poco X3. Celular com desempenho excelente e conectividade 5G. É o novo modelo de celular ideal para quem está em busca de desempenho e custo-benefício. Com seu novo acabamento e cores, além de melhorias do sistema, ele é um dos modelos mais acessíveis com 5G. Ele também é leve, tem tamanho ideal para manuseio no trabalho. E também conta com uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Se você procura um celular eficiente e com bom preço, o Poco X3 GT é a escolha certa. Segundo lugar, Samsung Galaxy S20 FE. Potência grande para fotografias semiprofissionais. É a melhor opção para quem procura um celular moderno, mas acessível. Possui uma tela de 6,2 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, velocidades de download 5G, câmeras de alta especificação e uma bateria grande. Ele vem equipado com o Snapdragon 865, que garante um bom desempenho. O destaque fica para as câmeras de 108 megapixels, que oferecem excelentes fotos noturnas. Se você está procurando por um celular moderno e eficiente, o Galaxy S20 é a melhor escolha. Primeiro lugar, Apple iPhone 13. Tecnologia avançada e resistência à queda de água. É ideal para quem quer um celular semiprofissional. Seu display Super Retina XDR, de 6,1 polegadas, oferece 28% mais brilho e com 460 pixels por polegada. O entalhe do Face ID foi reduzido, ocupando menos espaço. O design e material de construção é praticamente o mesmo do iPhone 12, com bordas planas, gabinete de alumínio e traseira de vidro. O iPhone 13 oferece resistência à água e poeira IP68 e pode suportar até submersão de 6 metros de água por até 30 minutos. Possui uma CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos e um neural engine de 16 núcleos. É uma ótima opção para quem precisa de um aparelho resistente para trabalhar. Nesse vídeo, você pode conhecer algumas opções para celulares com foco no trabalho. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado na escolha. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir nosso outro vídeo sobre os melhores celulares de até R$ 2.000.